Queridas amigas, queridos amigos da TV 247, o pelotão de fuzilamento da Globo News se reuniu ontem para fuzilar Fernando Haddad. A artilharia foi intensa, aquilo não foi uma entrevista, foi um interrogatório. Mas ele se saiu bem, rebateu todas as aleivosias, e não foram poucas, escapou de todas as ciladas e não perdeu a linha. Encarou todas as pressões com elegância, mas com firmeza, não vacilou jamais, não caiu na armadilha de se declarar presidenciável desde já, não se exaltou. Estranhamente, os mais agressivos foram ex-militantes de extrema esquerda. Gabeira investiu contra as relações dos governos petistas com a Venezuela com a voracidade de um Demetrio Manoli. Milha Leitão queria que ele ajoelhasse no milho para pedir perdão pelos erros dos governos petistas, principalmente pelo plano dos campeões nacionais do BNDES. Ele rebateu. Se tivesse havido campeões, alguém teria perdido? Me apontem quem perdeu, desafiou. Ninguém encarou. Tentando ajudar a colega do pelotão, Cristiana Lobo sugeriu que houve bandalheira nas relações da JBS com o BNDES. Qual foi a denúncia contra o BNDES? Perguntou Haddad. Silêncio novamente. O grande absurdo é que a maioria dos ataques não era a ele, mas aos governos petistas. Como se ele fosse responsável pelo que ocorreu no passado quando foi apenas ministro da Educação. Merval Pereira fez no final a pergunta mais enigmática. Se o escolhido em lugar de Lula não for o senhor, o senhor será o vice? Não, respondeu Haddad. Deve ter sido um bom exercício para ele enfrentar os próximos pelotões de fuzilamento.